Ao som dos ritmos do samba ou do rufar dos bombos, dezenas de figurantes desfilaram na grandiosa Marcha Luminosa de Mirandela, o evento já há muito que faz parte do cartaz das festas da cidade e antecede a famosa Noite dos Bombos, com uma espécie de aquecimento para a grande noite em que a cidade não dorme. Este ano, com uma temática dedicada aos mais pequenos, a marcha contou, como sempre, com uma grande diversidade de atrações. Temos vindo a tentar dar também um protagonismo aos grupos de bombos dentro da própria marcha, porque normalmente, como dizia, a marcha tem sido sempre o início da Noite de Bombos. E acho que já há milhares de pessoas a esta hora espalhadas pelas ruas que aguardam ansiosamente, umas gostam, outras não gostam, mas é isso que tem a sua piada, nós tentamos ser o mais abrangente possível e de facto é o início de uma grande noite para Mirandela. É uma miscelânea muito sui generis. Eu costumo dizer que é uma espécie de corso carnavalesco, misturado com bombos, sobretudo muita alegria, sobretudo muita alegria em que todos os mirandolenses, independentemente de se conhecerem ou não, se reúnem, se juntam à volta de um propósito, que é depois saírem para os bombos. É muito difícil organizar um desfile destes? Não é fácil, mas não é impossível. Centenas de coisas nos têm feito ao longo de anos, nós somos só apenas mais uns, é um enorme prazer, é uma enorme honra, é uma enorme alegria. As principais artérias da cidade encheram-se desde bem cedo de gente e de bancos que marcam o lugar, quem não quer perder nem por nada este espetáculo de luz e cor. O que é que achou da de hoje? Foi muito bonita, melhor do que o ano passado. Para mim foi mais bonita. Está vindo a evoluir ao longo dos anos? Sim, sim, sim. O que é que mais lhe agradou na marcha? É tudo. Os carros iam muito bonitos e é tudo muito bonito. Já acostumaste a assistir a esta marcha? Sim, já, mas agora já faz 3, 4 anos que não assisto, mas gostei muito. Como é que é agora voltar a ver? Sim, eu gostei muito, é muito agradável e muita gente, muita gente e muita animação. Uma espera que vale a pena, pois a grandiosa Marcha Luminosa não desilude e continua a fazer as delícias dos mirandolenses e de centenas de pessoas que nestes dias de grande festa escolhem a cidade-jardim como destino. Obrigado. 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 Obrigado.